Festa de São João Reunir a galera para saborear aquela clássica e saborosa pipoquinha Tomar um quentão e se divertir com as brincadeiras tradicionais juninas Pescaria, pinturas de rosto, entre outras Dia de alegria e juntar os 400 estudantes da escola com ex-alunos e familiares Festa com cerca de mil pessoas O colégio faz seus 50 anos este ano E o ponto alto da festa de São João, sempre da nossa festa junina É o lançamento da nossa gincana Então é a primeira tarefa este ano, é dentro da festa de São João E as equipes que se envolvem na gincana, elas precisam trazer ex-alunos Que passaram por esta caminhada dos 50 anos Então todos os anos, no decorrer destes 50 anos, nós tivemos muito êxito nessa festa Por quê? Porque é uma festa cultural, é uma festa onde envolve familiares A comunidade toda de lojeado se envolve Então é um ponto onde toda essa comunidade se envolve Tanto no projeto pedagógico, que não deixa de ser a nossa gincana Até porque este ano ele tem um tema específico, que são os 50 anos do colégio Para a diretora da escola, o evento serve como momento cultural Troca de experiências, além de hora do lazer Espaço também para unir a tradição gaúcha com as peculiaridades da festa junina O Educandar, que completa cinco décadas de atividades este ano Desde a fundação, realiza a festa junina A cultura é algo que a gente precisa respeitar em qualquer parte do nosso país Assim como no Nordeste, que é o ponto alto das festas de São João Das festas juninas, nós também temos gaúchos inseridos lá Da mesma forma, nós, com uma cultura gaúcha muito forte, predominante A gente também não deixa esquecido o São João Que é cultivado e que também é uma tradição no Rio Grande do São Então sim, é uma miscelânea muito grande de culturas E o intuito hoje à noite, sim, é festejar o São João Mas de forma alguma deixar de lado qualquer cultura gaúcha Que seja inserida no nosso dia a dia Obrigado 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 Obrigado